Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 18 de junho. Nós estamos no 11º domingo do tempo comum, dia de ir à missa. Fica o convite para que você vá à missa. Nós transmitimos a nossa missa por este canal, do YouTube, às 17h30. Missa direto do alojamento Madre Paulina. E também temos a missa no Sagrado Coração de Jesus, que é a capela que fica do outro lado do hospital. Nosso convite, essa já não é transmitida, mas nós celebramos às 19h30. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 36, e vai até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse décimo primeiro domingo do tempo comum, é nos apresentado Jesus tendo compaixão da multidão, porque eram como ovelha sem pastor, um povo carente que necessitava de cuidado. Ovelha sem pastor é isso. A ovelha sozinha era muito frágil. Então ela estava correndo risco. Ela estava carente. Ela precisava de alguém para cuidar dela. Então o que Jesus faz? Jesus fala, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Ou seja, o quanto que nós, como igreja, não somos numerosos o suficiente para atender toda essa messe. Eu vejo como que necessitaríamos de muitos, muito mais padres, pessoas que se colocassem a serviço, muito mais leigos, atuantes, que querem ser sinal ali da bênção de Deus. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, ele capacita. Ele nos capacita. Então você não precisa ter medo de trabalhar nas coisas de Deus, porque ele te capacita. Ele te dá a capacidade para você conseguir fazer o que precisa ser feito. E aí depois é apresentado o nome dos doze apóstolos e Jesus envia os doze dando a recomendação. Primeiro vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então primeiro é dentro de Israel. É como se ele organizasse. Primeiro é aqui. Mas não quer dizer que os outros vão ficar de fora. E o que vocês devem anunciar? O reino dos céus está próximo. O reino dos céus eu penso que é sempre... Não é, às vezes, a pessoa fala Ah, então que o fim do mundo vai acontecer. É isso? Não. O reino dos céus é a gente poder entender o quê? Ó, Deus está próximo de você. Por que você quer ficar distante de Deus? Por que você insiste em ficar longe de Deus? E ali depois ele fala Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, cuidai. Cuidai desse povo. Ajude-os nas suas necessidades. Não os deixe ali desesperados diante de suas dores. E faça isso de graça. E faça isso com amor. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje Olha, o Senhor chamou do alto da montanha e disse Chamou Moisés Olha, você vai dizer assim para o teu povo Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim Vistes o que eu fiz para libertar esse povo Para te libertar Portanto, se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança Então aí entra um compromisso Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos E vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa Então aqui é Deus nos mostrando o que Ele é capaz de fazer por nós Mas o que Ele espera de nós? Um compromisso Ele espera de nós que a gente esteja atento A esta aliança, aquilo que Ele ensina O Salmo Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Nós somos este povo que Deus ama e cuida E aí, a segunda leitura Que é belíssima também Que São Paulo está ali evangelizando os romanos E ele fala Olha, quando a gente era fraco Cristo morreu pelos ímpios Cristo morreu pelo pecador Pela uma pessoa que não era Pelas pessoas que ainda estavam no caminho errado Dificilmente alguém morre pelo outro Mas ainda por um justo Alguém ainda pode se animar a morrer Então A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Então É bonito porque ele fala Quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com Ele Pela morte do seu filho Agora Quanto mais agora Estando já reconciliados Seremos salvos por sua vida Então São Paulo está dizendo Olha, olha o tanto que Deus nos ama Olha o tanto que Deus nos ama Ele E por que que ainda não conseguimos responder a esse amor E por que que ainda não temos força Para cumprir o que Ele espera de nós Então Hoje Hoje é muito belo Porque Ele envia os apóstolos E nós precisamos nos sentir apóstolos de Deus Nós precisamos nos sentir missionários de Deus Evangelizadores Eu sempre quando eu pego essa passagem Eu penso Olha Quando eu vou lá pelos corredores do hospital Que eu vou ungir os doentes Rezar pela sua saúde Pedir pela sua cura Eu sempre penso nessa passagem Né Não sou eu Mas Deus me capacita Para que eu possa fazer o bem Para que eu possa cuidar Dessas pessoas na maior Na situação mais limite Então que você possa Cuidar do outro Né E E quando a gente cuida do outro Deus cuida da gente em dobro Eu acho tão bonito Porque tem muitos pacientes Que vêm pra cá E vêm muito fechadinhos em si De repente Aqui eles estão E começam A cuidar do outro Cuidar na casa de apoio Né Às vezes você vai visitar um paciente internado Quem está acompanhando é um outro paciente Que está bom Sabe assim É lindo de se ver Né E é isso que nós precisamos fazer Na nossa vida Então vamos rezar juntos Pedindo essa bênção Essa graça de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém